Gonçalo, bem-vindo ao Wolves. Como é que você esteja aqui? É um grande orgulho estar aqui. Poder entrar nesta equipa e ir na Premier League é sempre muito bom para mim. Estou muito contente e espero começar o mais rápido possível. Então, o que foi sobre Wolves que te apelou? A conversa com o Missa Bruno e com alguns dos jogadores que também tive na seleção fez com que eu viesse para aqui porque disseram que era uma grande liga, que queriam fazer grandes coisas no Wolves e foi uma das coisas mais importantes foi ter conversado com eles. E você jogou em Portugal, França, Espanya. Como é que você está agora em jogar na Premier League? Estou muito entusiasmado. É uma liga que todos os jogadores querem jogar. E agora é esperar adaptar-me o mais rápido possível para poder ajudar a equipa já no sábado se for possível. E estou muito entusiasmado. E você trabalhou com o Bruno Alarja no Benfica. Quanto influência teve na sua decisão de vir aqui? A conversa, eu tive dois ou três telefonemas com o Missa. Já nos conhecemos do tempo do Benfica e foi muito importante a chamada dele para eu vir para o Wolves. E muitos dos seus novos parceiros aqui, você jogou com o Benfica e para Portugal. Você falou com eles? Você recebeu recomendações antes de vir aqui? Sim. Muitos falaram comigo quando fomos à seleção para eu vir para cá. Diziam que era um clube que estava a crescer muito, que na Premier League também estava a ser muito mais valorizado que antigamente. E foi muito importante para mim ter falado com eles. Quanto de uma boa relação teve com os jogadores portugueses que você jogou na equipe nacional? Eu já tenho uma grande relação com alguns. O Sumed já joguei com ele duas ou três épocas no Benfica e também na seleção, que já temos uma relação muito próxima. E depois, durante os anos da seleção, com o Ruben Neves, com o João Moutinho, com o José Sá, já tenho uma relação de algum tempo devido à seleção. E é sempre muito bom e acho que para a minha adaptação vai ser muito mais fácil. E quanto você acha que o seu estilo de jogador vai sugerir como os Wolves tentam jogar esta temporada? Eu acho que se vai encaixar da melhor maneira. Eu sou um jogador rápido, que tenta fazer as coisas com o máximo de intensidade, fazer o máximo de gols possível e se puder acessar também. Já conheço algumas das... Tenho visto alguns dos jogos do Wolves e acho que me encaixar da melhor maneira e vou tentar e trabalhar para estar ao melhor nível. Na última temporada na Liga, você ganhou bastante gols e assiste também para Valencia. Quanto é confiante de manter isso na Premier League com os Wolves? Não, espero que eu supero os números do ano passado, mas acho que o mais importante é coletivamente a equipa estar bem e poder estar o máximo possível acima na tabela. E isso é o mais importante. Primeiro o coletivamente e o individual. Certamente se coletivamente estivermos bem, o individual vai fazer com que melhore. E, finalmente, quais são as suas esperanças para o seu tempo com o Wolves durante os próximos cinco anos? Não, quero fazer o melhor número de gols possível e de assistências, ajudar a equipa e tentar que o Wolves esteja nas posições mais acima da tabela e que lute por ganhar títulos. Muito obrigado. 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 Obrigado.